Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de moda estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o céssico net no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%, é isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys, tô hoje, mais um dia aqui no csgo.net, R$400,00, tô com o M9 e o CELIN aí, dá um oi aí, o M9 que é policial civil e o CELIN que é o maior ripador do csgo.net, ou o contrário, eu não sei, dá um oi aí, guys. Pessoal, belezinha? Não é não, o M9, que você é o maior ripador? Capa, mentira, guys. Mano, o M9 é o rei do... Não, mas olha aí, já ripei alguma coisa. Ah, mas conta aí as mitagens que você fez com 1 dólar, cara. E tem negócio que bobagem. Pô, com 1 dólar, M9, não, do céu. M9 já fez... Ah, não, pô, com 1 dólar, já fez 15. É, respeita, filho, respeita. Mano, código amigo, 35% de bônus, mais um brindezão, utilize aí, faça o formulário. E, mano, M9, 200 dólar é seu, 200 dólar é do CELIN, quero ver quem profita mais. Antes disso, vou pegar 3 dólar aqui, deixa eu alinhar o saldo, porque vai que vem uma, né, sei lá. Beleza. É, mano, o 200 dólar é seu, 200 dólar do CELIN, M9. Quem começa? O ganhador, o ganhador vai ser considerado o invicto, Capa. Ah, mas qualquer caixa... 200 dólar, se você quiser abrir uma de faca, 200 dólar. Vamos começar, então, como? 4 do saldo. 4 do saldo. Bora, essa daqui pode dar God, hein. A hora que chegar em 200 aqui é você, CELIN. Torce contra, hein, CELIN, torce contra. E você não. Ó, 100 dólar que eu vou comprar, M9, ou 200. Ah, Profit. Profit, God. 160 dólar, M9. Paca, tá 170, né? Tá 172. Se você quiser, pode vender. Não, não, não. Pode vender, não, pá. Ou é, pode encontrar para o final. Ô, chorou, chorou. Vai, 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 vai. 4 da... Da nova lá, da semanal. De 10? Da de... 10? 16 de... É. 4 dela. Rápido ou lento? Pode. Tá cortando sua voz, M9. Aí você tá... Mano, você tá soltando o boost total, você não pode soltar. Pode ser rápido. Rápido. Ó, 27, 19... Ó, 56. Eita, CELIN. 116 dólar, M9. Uma Magic. Oi, ó. Rápido ou lento? Carzinho. Carzinho, beleza. Uma Magic. Mano, confio numa Fire Service, hein? Vai vir uma CZ. Olha. Tá meduzinha. Essa CZ é 100 dólar, cheio. 98. Você tem 47 dólar. Sim, essa CZ é 100 dólar. 47 dólar, M9. Vamos, é... Vamos, então. Quarto do cachorro. Quarto do cachorro. Bora lá. Lenta? Beleza. Mano, eu confio numa Kihabara, hein? Só pra você acabar... O CELIN tá invicto por enquanto, M9. Mas eu tenho certeza que é você que vai acabar com ele. Tá bom, né? 8 dólar, M9. 8 dólar... 8 dólar... Dá 2... 2... 3 bumbum, dá? Não, não dá. Não, dá 2. Literalmente 2. Sobra 3 centavos. O que eu contrato eu posso fazer, né? Pode no total, se quiser. Pode no total, se quiser. Pode no tudo. M9, de 200 dólar, você tá com 220. Você pode fazer um contrato com tudo, se quiser. Com tudo, não. No caso, teria que ser o baratinho, porque tem mais de 10 itens. Não, não, deixa, deixa, deixa. Vai ficar com 220 aí? Anota aí, então, M9. 220. .01. Anota o .01 que pode dar a diferença. Vai, CELIN, 200 dólar aí na sua mão. É meu, pode ir lá abrir duas médicas. Duas médicas, eita. Chegar em 220, que é o CELIN e acabou no seu saldo. 220. Será que o CELIN vai continuar invicto, cara? Duas negras evolução, eu capo, é brincadeira. Ah, não. Ah, sim. Eita, CELIN, 70 dólar, CELIN. Você tem 80 do... 60 dólar, CELIN, 62 dólar. Vamos lá. Abre... 10, 10, 10. 10, pode descer. Espirito. Abre o Espirito aí. Quantos? Quantos? 3 Espirito. Rápido ou lenta? Lenta, lenta. CELIN também não gosta de abertura. Ah, olha esse cara, velho. Se move nessa arma. Aí só faltava ele dropar uma faca, né? CELIN, você tem 30 dólar, CELIN. Eita, CELIN. Abre a semanal lá, de 10. 3 dela? Dá pra abrir duas só. Duas? Não, não, desce então. Volta, volta. Tá quanto a Bitcoin? Bitcoin tá... 4,59. Pode abrir... Vê se tá 5. Dá 4. Não, é que não pode abrir 5. Ah, tá. Abre... Beleza. 18 dólar. E você tem 12 dólar. E M9? Vai ganhar M9, será? Foda que o CELIN tem um contrato ainda, né, cara? Você tem 12 dólar, CELIN. Abre as duas caixinhas, hein? Dela? Mano, tá cortando a voz de vocês. Vocês estão soltando o custo total. Não, dá pra abrir 3? Dá pra abrir 3? Dela? Não. Dá pra abrir 3? Não dá. Então... Então... Ah, eu dei 12. Mano, se sobrou CELIN 3 dólares. É, CELIN. 3 dólares, CELIN. Mano, hein? Rápida. Qual? 2, 2, 2. Da semana rápida, 2, 2. Rápida. CELIN, você fez... 109 dólares, só que você ainda tem a chance do contrato. Pode fazer o contrato com tudo. CELIN, 108 dólares, pode vir 435 que você ganhar ou pode vir 27 que você perder. E aí, menor? Pode ir. O que você acha, menor? Eu acho que já era, hein? Vamos lá, fazer o contrato, hein? Finalmente, guys. Vimos o CELIN perder, cara. Depois de 12 vídeos, cara. 12 vídeos, o cara ganhando, o cara perdeu, velho. E aí, CELIN? O que você tem a dizer, cara? Hoje eu não tô num dia tão bom, né? Mas lembrando, guys, que ele perdeu pro Messi do sua fit baixo, que é o M9, cara. Não foi pra qualquer um. O que você tem a dizer sobre sua vitória, M9? Vem ao próximo. Vem ao próximo. E aí, guys? Quem quiser desafiar, ó. Seja bem-vindo. Mano, eu não vou jogar contra M9, porque eu sei que ele vai ganhar. Esse cara é cagado. E é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Utilize o código amigo aí, bem top. Vamos finalizar aqui com um contrato. Eita porra! Estourou aqui alguém deu pó no Facebook. Vamos terminar com um contratão aqui, maluco, velho. Bem crazy. Very crazy. E, mano, nós terminamos aqui no prejuízo, por causa do CELIN. Encapa, 167 dólares, pode vir em 600 e vem pra gente uma medusa de encapa. Ó, 174, beleza. É, prejuízo, mas fazer o quê? É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. E fui! Tamo junto!